Um grande e rico país europeu, que por séculos foi invejado pelo mundo inteiro. E o seu povo viu tudo isso desabar em três anos de uma sangrenta guerra, que fez o país colapsar. E hoje iremos falar sobre a Guerra Civil Espanhola. Puxa vinheta! Bem, a Espanha no século XIX deixou de ser um poderoso império para uma pobre nação, passou por duas guerras civis, ou as guerras carlistas, perdeu as colônias da América Latina, guerreou com os Estados Unidos e perdeu Cuba, as Filipinas e Guam, além da crise que afetou o país. E com tudo isso, no início do século XX, a Espanha passou novamente a se dividir entre os liberais, que tinham apoio de republicanos e até de anarquistas, e os carlistas, que tinham apoio dos militares, que não aguentavam mais perder batalha atrás de batalha. Com isso, o militar carlista, chamado Primo de Rivera, deu um golpe de Estado na Espanha, instaurando uma ditadura no país. E, na sua ditadura, ele suspendeu a Constituição, censurou a imprensa e deu total apoio ao Exército. Enquanto isso, o seu filho fundou o Movimento Falangista, um tipo de fascismo espanhol, ou fascismo clerical. Já em 1929, o Primo de Rivera renuncia, em motivo à crise de 1929, que abalou muito o país, o que foi estupim também para o rei Abidicar do trono. E, com o país sem dono, a Espanha virou uma república, com ideais um tanto quanto socialistas, com autonomia das regiões espanholas, e deixando inúteis os valores da igreja no país. A república deixou os nacionalistas muito irritados. Com suas tropas nacionalistas no Marrocos, Francisco Franco se torna rebelde, junto com os nacionalistas espalhados por todo o país, e declara guerra à República Espanhola, em 17 de julho de 1936. Tudo começa! Enquanto rolavam batalhas soltas por todo o país, as potências da época, como a França, Reino Unido e Estados Unidos, fizeram um acordo com mais de 26 países para não intervirem na guerra. Porém, países como a Alemanha nazista e a Itália fascista recusaram e armaram os nacionalistas, além de fazer ataques aéreos usando a força aérea alemã, a Luftfarfa. Além também de testar novas táticas de guerra dentro do país. E no outro lado da guerra, os republicanos foram armados pela União Soviética. Voltando à guerra, os nacionalistas já haviam capturado o Saara espanhol, o Marrocos e boa parte do norte do país. Já em janeiro, a cidade de Málaga foi conquistada pelas tropas nacionalistas. E a maior parte das tropas republicanas estava ou na capital ou próximo à capital. Por isso, os nacionalistas começam um cerco à capital Madri, deixando ela sem suprimento, fazendo com que os republicanos se rendem. Enquanto o cerco estava sendo executado, os nacionalistas avançam um pouco mais para o norte e conquistam a cidade de Bilbao. Em outubro, toda a região noroeste do país agora era dos nacionalistas, deixando a guerra com um só fronte, que ficou parado até fevereiro de 1938. Então, de fevereiro até o fim do ano, os nacionalistas invadem a Catalunha, debilitando muitos republicanos. Em janeiro, Barcelona, junto da Catalunha e as ilhas Baleares, são tomadas e invadidas com sucesso pelos nacionalistas. E com os republicanos debilitados e sem suprimento, no dia 1º de abril de 1939, os republicanos se rendem, dando fim à guerra. Com isso, nós temos três anos de guerra e mais de um milhão de mortos, além de milhares que desapareceram. Com o término da guerra, a Espanha se tornou nacionalista, com seu ditador, o presidente vitalício, Francisco Franco. Além de novas técnicas de combate foram criadas no meio da guerra, inspirou a arte e várias outras coisas. Os espanhóis não queriam mais saber de guerra, porém, um mal ainda maior iria assolar, não só os espanhóis, mas também como o mundo todo. E sejam bem-vindos a mais um final de vídeo. Bem, eu espero que tenham gostado. Demora muito para fazer esses vídeos, tá? Mesmo que sejam curtos. Inclusive, eu pretendo trazer essa duração de vídeos aqui para o canal. E bem, o gráfico de pessoas inscritas e não inscritas do último vídeo era de 53,3%. Infelizmente, ele aumentou e agora está em 53,9% enquanto eu gravo esse vídeo. Enquanto eu posso estar editando esse vídeo, ele pode ter mudado, eu não sei. Mas bem, se inscreva no canal, tá? Considere se inscrever. É de graça, não vai te custar muito tempo. E você ainda vai me deixar muito feliz e me inspirado para trazer mais vídeos. Deixa o like, dê uma sugestão aí embaixo de próximos vídeos, que eu estou ficando quase sem ideias. Enfim, é isso. Eu vou estar finalizando esse vídeo. Aí na tela vai estar aparecendo algumas fanarts. Muito obrigada para quem fez. Vai estar aí na tela. Enfim, obrigado por assistir. Valeu, falou e fui. Tchau, pessoal.